Como é que seria o seu próximo Réveillon sem ter atingido esse objetivo de parar de fumar, de perder peso, de mudar o seu trabalho? Sou a Pátria Soares, especialista em produtividade, e eu gravei esse vídeo para tirar dúvidas de perguntas que eu recebi após a live que a gente fez para falar sobre como alcançar os seus objetivos, a primeira live para a gente traçar nossas metas para o ano de 2020. E eu vou ler para você aqui quais são as perguntas que aparecendo depois da live que podem ajudar também no seu planejamento de 2020, tá bom? A primeira pergunta que eu recebi foi, você pediu para escolher dois objetivos mais importantes, mas eu cheguei em três. Um relacionamento no trabalho, um relacionado ao trabalho, que é ser promovida, um relacionado à saúde, que é parar de fumar, e um relacionado à família, que é passar mais tempo de qualidade com a família, com os filhos. Estou com dificuldade de escolher apenas dois, como posso fazer? Você pode escolher um ou dois, eu recomendo inclusive que você escolha só um. Como é que você faz para tirar essa dúvida? Imagina uma balança onde você tem duas coisas, duas frutas, em que você quer que essas frutas estejam em pleno equilíbrio, elas precisam ter um peso parecido. Se uma estiver mais pesada do que a outra, ela acaba tomando toda a sua energia, todo o seu esforço, toda a sua concentração e a outra parte meio que você não consegue dar conta. Então o que eu recomendo que você faça é, para você escolher um objetivo, escolha sempre aquele que está mais pesando, que está precisando mais da sua atenção no momento, para que você consiga equilibrar os outros objetivos. Por exemplo, eu não quero te induzir, mas é muito comum que as pessoas tomem mais parte do tempo e mais preocupações com o trabalho e com a parte financeira, porque ela pensa demais nisso, ela tem problemas para resolver com relação a isso, o trabalho toma muito tempo, às vezes tem que trabalhar mais do que o planejado. E aí na hora que você coloca o trabalho em equilíbrio, as outras dimensões da sua vida ficam mais fáceis também de você colocar em equilíbrio. Então é isso que eu recomendo que você faça. Ah, Paty, mas eu ainda estou com dúvida. Então basta você imaginar conquistando cada um deles individualmente. Então pensa você tendo sucesso no seu trabalho, pensa você tendo sucesso e ficando mais tempo com a sua família. Qual a consequência de cada um deles? Com certeza você vai chegar na resposta de qual é o seu objetivo que você focando somente nele vai trazer equilíbrio para os outros objetivos. A próxima pergunta que eu recebi foi, quero ter uma vida mais equilibrada e não sei como deixar esse objetivo mais específico, mais mensurável. Vamos falar uma de cada vez. Vamos falar primeiro como você deixa esse objetivo mais específico, depois a gente fala de como mensurar esse objetivo. Para você deixar ele mais específico, pense em resultado. No momento que você pensa, no momento que você pode tirar uma fotografia e mandar para mim, você vai conseguir tangibilizar esse objetivo alcançado. Quando você consegue tangibilizar e visualizar, ele vai ser específico. Então, por exemplo, ele não pode ser baseado em sentimentos e ações. Isso não é especificar. Exemplo, ah, eu quero ser feliz, baseado em sentimento. Não é específico, porque o que é ser feliz para você é muito diferente do que é ser feliz para mim. Às vezes não. Mas como é que você vai saber que você realmente ficou feliz? O que você precisa atingir para você conseguir ser feliz? Além de sentimento, ele não é uma ação. Por exemplo, estudar para a prova de matemática. Estudar é uma ação. Agora, o passar na prova ou ser certificado ou passar de ano na faculdade ou na escola é um fato, é um resultado concreto que acontece uma única vez. Estudar para a prova não pode ser um objetivo, que é uma ação, porque senão você pode estudar a vida inteira e quando é que você vai saber que você atingiu o seu objetivo. Então, não pode ser uma ação, tem que ser um resultado concreto, ou seja, como é um resultado e concreto, ele vai acontecer uma vez. Tá bom? Agora, falando sobre mensurar. Mensurar fica muito mais fácil quando o seu objetivo é específico, que é o que a gente acabou de falar, mas precisa ser algo que você consiga dar um check, um finalizar. É algo que você conclui e depois você pode mudar, porque você não precisa mais focar naquilo, né? Então, por exemplo, quando você está fazendo um download de um arquivo na internet, como é que você sabe quando você concluiu aquilo? Porque ele vai mostrar um pop-up para você e vai te avisar. Isso é uma forma de você mensurar que você terminou de fazer o seu download. Vou dar exemplos pessoais aqui, inclusive, muito comuns para quem é mãe, né? Estar bem fisicamente. O que é isso para você? É o seu peso? É a sua saúde? É a sua estética, né? O seu shape? O que é estar bem para você? Quantos quilos você quer? Então, quando você... Para você mensurar, você precisa ter um indicador. Alguma coisa, algum número que quando você chega naquele resultado, você fala, agora, eu consegui. Porque senão você fica trabalhando a vida inteira atrás daquilo e não sabe se está no caminho certo, porque você não mede. Tem que ser algo que você consiga medir. Pensa numa régua, numa balança, num número financeiro, alguma forma que você tem para medir, como você mede o seu peso, tá bom? Então, ser bem sucedido, por exemplo, ele precisa ser específico, como a gente falou, quer ser promovido, é mudar de emprego. Mas quando é que você vai saber quando isso aconteceu? Pelo seu aumento de salário? Pelo seu lerite? Pela mudança de cidade? Porque agora você está trabalhando no local que você queria? Para você mensurar, você precisa ter um número, uma régua. Aí você vai saber que você atingiu o seu objetivo. Vamos agora para a terceira pergunta. Um dos meus objetivos é perder 10 quilos. Como eu sei se sou eu mesma quem quer isso ou se estou sendo influenciada sem perceber por meu marido ou minha família? Bom, depende do objetivo. Mas, por exemplo, quando a gente está falando desse exemplo de perder peso, se seu objetivo é saúde e eles estão te cobrando alguma coisa e, de fato, tem alguma coisa que comprove que você está com problemas de saúde, você precisa fazer uma escolha, que é escutá-los, porque você tem uma forma de medir, que é um exame médico, e tomar uma decisão se isso é realmente importante para você. Como você é mãe, imagino que ter uma boa saúde seja importante para você. saber se é uma causa estética, por exemplo, algo que você, talvez, entenda que você não está dando muito valor. A melhor forma de você medir e perceber se é o que você quer ou se é alguém da sua família que quer, é a forma como você se sente em frente àquele objetivo. Então, por exemplo, eu quero perder 10 quilos, não sei se sou eu que quero ser minha família que está me cobrando demais. Bom, como é que você se sente quando você está sozinha, quando você pensa no seu peso? Se você se sente ok, é muito difícil que você coloque esse objetivo e se sinta motivada durante o ano para mudar isso se a sua saúde está tudo bem. É um sinal de que o seu sentimento vai demonstrar a importância desse objetivo para você. Agora, se você se sente mal só quando você está na frente dessas pessoas e se sente bem quando está sozinha, é outro sinal de que esse objetivo não é um objetivo que você deveria focar durante o ano, tá bom? Agora, se você estiver sozinha e se sente mal com você mesma porque você está vendo que você tem alguma coisa incomodando em você e que você precisa mudar, então o ponto aqui é algo que você realmente quer mudar, então durante o ano você vai encontrar motivação para mudar, motivação própria para fazer a mudança que você precisa. Bom, a quarta pergunta eu vou ler aqui para você. Em 2020 quero brigar menos com o meu marido, mas você disse que nossos objetivos têm que depender 100% da gente. Como eu faço então, já que isso depende dele também? O ponto aqui é o seguinte, ao invés de você colocar uma meta de brigar menos com o seu marido porque daí depende de você e dele, avalia que comportamentos você quer mudar em você para que você aumente a probabilidade de vocês não brigarem ou diminua a probabilidade de vocês brigarem. Comportamentos seus que não dependem dele, então por exemplo, ter mais paciência com ele na hora de delegar a tarefa, conversar com ele em algum momento propício e não na hora que as crianças estão juntos sobre a divisão de tarefas. Se você for para discutir, que seja sozinho. Então eu vou encontrar o melhor horário para conversar com ele. Esperar a hora certa de falar com ele porque quando ele está nervoso a gente tende a brigar. Então são comportamentos que você não vai deixar de falar, não vai deixar de fazer aquilo que você precisa fazer, mas você vai autoavaliar comportamentos seus que você tem que ter clareza, que tem comportamentos seus que você precisa mudar, que depende de você e que você sabe que vão facilitar uma conversa ou uma discussão com seu marido. O ponto aqui é o seguinte, é você assumir a sua responsabilidade na relação e fazer as mudanças que você pode, porque tem mudanças que você pode influenciar, porque o seu comportamento vai influenciar o comportamento do seu marido. Mas o ponto aqui é não gerar expectativa, porque se você fica imaginando uma resposta de algo que você está mudando em você, se ele não mudar você pode se frustrar. Então você mudando comportamentos seus e vendo que você mudou um comportamento seu, você vai ficar feliz com seu comportamento e com certeza isso vai refletir no relacionamento de vocês, mas não gera expectativa com ele, mude o seu comportamento e cobre de você mesma essas mudanças. Bom, vamos agora então à quinta pergunta. Eu coloquei que estou 100% comprometida com todas as minhas metas, mas como não é a primeira vez que tenho essas metas, não tenho certeza se realmente estou. Tem como saber se estou realmente comprometida ou se é só da boca para fora? Bom, uma forma de você fazer isso é se fazer uma pergunta. Você está disposta a agir todos os dias para atingir o seu objetivo? Aí existem dois motivos para você não ter motivação. E aí você já pode avaliar isso. A primeira delas é falta de congruência com você mesma. O que eu quero dizer com isso? Se você respondeu todas as perguntas anteriores, conseguiu entender que é um objetivo que você realmente quer muito, que você não quer mais passar por isso no próximo ano, que depende só de você, você vai ter clareza, vai ter motivação e clareza do que você precisa fazer para atingir o seu objetivo. Então, se não estiver congruente com as perguntas anteriores, então provavelmente o seu comprometimento é da boca para fora. Se você respondeu as perguntas anteriores, é porque você realmente quer esse objetivo e ele depende só de você. Aí pode ser que entre no segundo motivo, que é a falta de energia. E se for falta de energia, procure pensar como é que seria o seu próximo Réveillon sem ter atingido esse objetivo de parar de fumar, de perder peso, de mudar o seu trabalho. Você quer passar mais um ano igual e sofre essa dor agora, porque você sabendo que você vai passar de novo por um ano sem conquistar isso que você quer, você antecipa essa dor e quando você antecipa essa dor, você encontra energia para seguir esse objetivo e se colocar planos para os próximos passos. Agora o ponto é o seguinte, se for falta de energia e você já fez esse exercício e você precisa agora manter essa energia durante o ano, para você conseguir avançar nas próximas etapas e manter sua motivação durante o ano, acompanhe então as próximas lives onde a gente vai falar de como você faz o planejamento para conseguir atingir esses objetivos.